Música Olá meu Zóias, que estou trazendo para vocês um vídeo Esse vídeo aqui não é nem de zoeira, nem nada É um vídeo de... Ah, eu não vim esse velho encher o saco de novo Mas tem que se falar disso aí, né? Vou deixar isso aqui também, como sempre Uma gravação, para quando eu não ter que ficar explicando a mesma coisa várias vezes, né? A galera me pergunta Ah, mas por que você é contra esses sites? Começa com G e tal, né? Rima com o pinguim, etc Os famosos sites de mercado cinzento, né? Dentre eles, no Brasil tem um que patrocina bastante influenciador aí, né? Influenciador que não está... Influenciador que quer pagar de honesto, de... Não, eu vejo o lado dos... Não, saia da... Saia, como é que é? Saia do craque e venha para GVG mal Compre sua chave de Windows, né? Faz a propaganda aí para GVG mal ganha dinheiro É um monte, né? O garoto de enxaqueca, passa pano, o goticose Esses malucos tudo aí recebe dinheiro e tipo, né? Tudo bem, né? Não importa não Da onde que vem? Dinheiro na mão, calcinha no chão para esses caras, né? Então, esse site aqui é um site que você abre ele Já tem uma coisa estranha Você não ativa o seu alerta, eu não sei qual que é o seu problema, né? Você entra aqui e já tem assim, ó Está vendendo gold Então é um site que ele fala que vai vender chave de Windows E chega aqui e está vendendo, ó Gold do ESO, ó 32 dólares, 15 mil K Um milhão e meio Elseworld, Lineage, Adena, Cabal, New World Coin, Lost Ark Gold, né? Tem tudo aqui vendendo gold Para quem não sabe, quem não está familiarizado MMORPG, venda de gold é um negócio que destrói a economia do jogo, né? Prejudica demais Totalmente contra isso Isso é sempre contra as regras do jogo, né? Se os caras são descobertos Quem compra perde a conta E quem vende perde a conta Mas está aqui, né? Aí tem aqui, ó As chaves, né? Chave de upgrade Chave de jogo, né? Tem chave aqui, ó Cartão do Steam Miniatura do Guild Wars, né? Tem um monte de coisa aqui E aí, você vem aqui, por exemplo Você pode procurar aqui, ó Quer ver, ó Game Artists Game Accounts Game Card Plataform Windows Software CDK, ó Windows Aí você procura aqui, ó Aí os caras fazem essa propaganda lá, ó Microsoft Windows 10 Pro OEM CDK Olha, nossa Microsoft Windows 11 Home OEM CDK Olha, nossa Baratinho Saia da Cracolândia Veio, né? Aí você pô Ah, é original É a chave, ó Microsoft 21 dólares, né? Nossa, que bom Bom negócio Comprar, né? Bem mais barato E aí eu te pergunto Aí você vai lá na Microsoft E você vai comprar a chave do Windows É... Windows 10 Pro Aqui, né? Aí você vai comprar É... Cadê? Comprar... É... Comprar chave Windows 10 Chave Aí, ó Ativar o Windows Ativação Chaves Chaves Do produto Preço Vamos ver, ó Preço Esse aqui é o que você vai direto na Microsoft, tá? É... Microsoft, ó Compare as edições Aí é o Pro, né? Lembrando que aquela lá era o Pro, né? Segurança e tal, né? Tem aqui, ó Tá, 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 tá Valor e tal Pra obter Obtenha o sistema Windows 10 Pro Ó, vamos ver quanto que tá Pra gente comprar R$ 1.599, né? Windows 10 Pro Pra você comprar a chave E aí você vem aqui R$ 21 Isso aí dá quanto? Hum, vamos ver R$ 21.21 R$ 100 Dá o que, ó R$ 199, ó R$ 100 De mil e... Olha aqui, bom negócio, né? Em vez de pagar R$ 1.600 Eu posso pagar só uma fração de R$ 100 Eu tô legalizado Isso aí é da Cracolândia, não sei o que Será que essa chave é uma OEM? O que é uma chave OEM? Entendo o que significa Em hardware e software Eu, como sempre, deixo as fontes, né? Aqui... Aqui a gente deixa as fontes, tá? OEM significa Original Equipment Manufacturer Quer dizer que é Por exemplo A Dell faz um negócio com a Microsoft E ela lança uma linha de notebook Em vez de ela comprar a chave do Windows Pra cada notebook Ela faz um negócio com a Microsoft Ó Eu pago o X pra ter a chave OEM É a mesma chave E vai ativar todos os Dell A Microsoft aceita Não, beleza Fechou, é nóis E o que os caras fazem? Eles pegam essas chaves Que são feitas pra... Específicas, né? Pra aquela placa-mãe Pra aquele produtor de... 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 De hardware e tal E vendem no mercado cinzento E colocam pra vender O que que pode acontecer, né? Elas funcionam? O Hot2Geek fez uma matéria Por que que elas são tão baratas? Porque elas estão no mercado cinzento, né? Como sempre A galera sempre achando um jeitinho Né? O brasileiro adora, né? Vamos achar um jeitinho, galera Vamos comprar lá Pô Eu quero... Eu quero entrar na legalidade Mas eu vou dar um jeitinho Pra entrar na legalidade Então, essas chaves Pode acontecer de você ativar ela E ela fica ativada E beleza Não acontece nada Ou pode ser que Daqui a um... Um tempo Foi usado um cartão de crédito Roubado Pra adquirir ela E ela é... Acontece um chargeback No cartão de crédito Que quando... Quer dizer O pagamento volta, né? Aí a Microsoft desativa a chave Aí você vai ter que correr atrás De outra chave, né? Ou então, por exemplo Você faz um upgrade E aí ele vê que você já ativou essa chave Você não pode fazer o upgrade Você trocou de placa-mãe? Só lamento Vai ter que comprar outra chave Então, essas chaves não são legítimas, né? E sempre aquele negócio, mano A esmola é muito grande Desconfia, galera É muito barato A diferença, cara Precisa ser um gênio Pra entender isso Que é R$1.600 versus R$100, né? E outra coisa que é interessante Como eu disse, né? Eu não tenho controle aí Sobre a moralidade A ética desses produtores de conteúdo Que, né? Fazem propaganda Mas você entra aqui, ó Tem aqui, ó GVG Mall Partner Program Programa de parceria GVG Mall E fica um saquinho de dinheiro Aqui te oferecendo Venha, venha Faça propaganda Então eu tenho isso pra mim, né? Eu vejo que o cara É produtor de conteúdo E faz propaganda disso aqui Já zero moral Zero moral Não tem moral nenhuma Garoto de chaqueca Canetinha Lod passa pano Que vivia Fazia negócio de aluguel Com Spartan Games Que agora quer pagar De defensor Da classe Chorista E... Ah, é uma hipocrisia Desses caras Que, pelo amor de Deus O Gotikose Então é outro também, né? Vive fazendo propaganda Desse bagulho aqui Os caras, mesmo Você pode ver Se você é influenciador Você tem que ter O mínimo de consideração Saber de onde que tá vindo O dinheiro Que tá te influendo, né? O que que você está vendendo Na sua influência, né? Tem uns caras aí Que vivem fazendo Esqueminha de criptomoeda, né? Uns caras que eram Uns banidos por aí, né? Agora vivem fazendo Esqueminha de compra E usa o código lá Pra comprar criptomoeda Invista, né? Tipo assim Você vê O que que o cara Tá empurrando Então, mano O cara já aceita Receber dinheiro Disso aqui, né? Patrocinado por isso aqui Afiliado De 8 a 20% De comissão Por cada software usado Usando o código do cara Ah, muito fácil, né? Ah, não tô... Não quero saber Problema de quem compra char Problema de quem... Ah, problema na Microsoft Ela é que se resolva, né? É muito fácil de dar De ombros E tudo bem, né? Então é isso Só pra explicar isso aí E tem... Eu achei, né? Desenterrei aqui também Esse aqui Pra quem não conhece O Cine Girl Bridge É o... É o Totó Biscuit Já falecido, né? Já faleceu Acho que 3 anos Fazer 3 ou 4 anos Esse ano Mas é uma das minhas Influências aí Pelo que eu comecei A fazer vídeo e tal Por causa dele E ele fala Nesse podcast aqui Bem interessante Vou deixar o link Na descrição No tempo certinho Ele já recebeu 15 mil Uma proposta De 15 mil dólares Por exemplo Pra fazer propaganda De mercado cinzento Então, não no caso Específico Essas de Vigemol Mas outros sites, né? Aqueles que são Começa com... Rima com pinguim, né? Começa com G Termina com A Esses sites todos aí Já tem vídeo aqui Explicando por que Que é mercado cinzento Por que isso prejudica Os desenvolvedores Eu não vou voltar Nesse assunto Se você se interessar Tem o vídeo aí Então é isso, beleza? Então é só pra deixar aí Pra vocês Esse... Não é desabafo, né? É porque eu cansado De explicar essa parada Por que que esse bagulho É ridículo E quando eu vejo um cara Que aceita ser patrocinado Por isso E é tipo assim De duas a uma Ou o cara sabe Da onde vem, né? Que é meio... Ou o cara simplesmente Tá cagando Se chegar, sei lá O terceiro comando O PCC Falar, ó A gente paga uma comissão Aqui pra você vender Nossos produtos Tudo bem? Tudo bem O cara não liga Pra ele o negócio É fazer dinheiro, né? Da onde vem Tanto faz pra esses caras, né? Então é isso aí Deixa aí nos comentários Quem mais, né? Esses aí são alguns Que eu lembrei que fazem, né? Quem mais vocês conhecem Que recebem patrocínio Desse bagulho aqui? Deixa aí nos comentários Quero saber E como sempre Obrigado pela audiência Esse foi mais um vídeo Do PC Mil Graus Sempre tento, né? Focar aqui As coisas de flame De treta Essas coisas Fazer piada Zoeira Com o console e tal Mas esse tipo de coisa Aqui também é Enojante isso aqui, né? Os caras, pô Vem de chave roubada Num bagulho E ainda quer falar Não saia da Cracolândia Não sei o que Pelo amor de Deus, né, mano? Lave sua cara, rap Então é isso Valeu Tamo junto Beijo pra nós Vamos lá Nós Daí galera Aqui é o Mito Kratos Esse é o meu primeiro rap Tomara que dê certo